Pega sua mão e declare comigo, eu sou, em nome de Jesus, um canal de cura para as nações da terra. Se você é a prauda ao Senhor e vamos declarar isso em nome de Jesus. O rei me ajudou, promessas de cura para os povos da terra, palavras de vida para esta nação. Levanta as ruínas, sara as feridas, traz restauração que vem do alto. Promessas de cura para os povos da terra, palavras de vida para esta nação. Levanta as ruínas, sara as feridas, traz restauração que vem do alto. Tu és o remédio e estás em nós, liberamos teu rio e a cura para os povos. Tu és o remédio e estás em nós, liberamos teu rio e a cura para os povos. Liberamos teu rio e a cura para os povos. Nós liberamos, Senhor. Com essa juíza, com essa juíza, com essa juíza, com essa juíza, com essa juíza. Com essa juíza, com essa juíza, com essa juíza, com essa juíza, com essa juíza. O Senhor libera, palavras de vida para esta nação. Esta nação, levada ao Senhor e vem, sara as feridas, traz restauração que vem do alto. Vem, Senhor. Tu és o remédio e estás em nós, liberamos teu rio e a cura para os povos. Só tu és o remédio e estás em nós, liberamos teu rio e a cura para os povos. Liberamos teu rio e a cura para os povos. Liberamos teu rio e a cura para os povos.